Deixa eu tirar esse tomate Eita, esse tomate é muito bom É bom? Sim, é bom pra tu Bom dia Hoje minha esposa aproveitou que choveu E tirou o dia pra replantar aqui a cebolinha Esse canteiro aqui tava cheio de cebolinha Um pouco morreu que eu coloquei um esterco aqui Ele era muito forte Aí acabou que mataram a metade Deixa a faca aqui Aí ela tirou dali E fez um canteirinho aqui Ainda falta ali terminar Ela vai tirar mais ali Vai fechar esse canteiro aqui Tá bem? Tá bem sadia as mudinhas Esse pimenta ali E a escolha também Vai fechar essa cebolinha E assim ficou pronto E aí E aí E aí